Olá, minha querida! Tudo bem? Bom dia, Cris! Você sempre quer saber onde eu estou. Sabe onde eu estou? No Colégio Celestim. Uma grande homenagem que as crianças vão fazer hoje, no Dia dos Pais. Não foi hoje, o mês de agosto é o Dia dos Pais. Vamos conferir essa homenagem linda que essas crianças maravilhosas vão fazer? Vem, Cris! Olá, Cris! Estamos aqui no Colégio Celestim com esse querido pai que vai receber uma homenagem do seu filho. Como que é, meu querido? Para mim, é a maior emoção, né? Porque o meu sonho sempre foi ser pai. Hoje eu sou um super pai, tenho uma super filha que é um exemplo para mim de muitas coisas. A escola proporciona esses momentos para nós que é muito vantajoso para a vida, né? Soma na nossa vida. Então, para mim, estar aqui hoje é a maior emoção que eu tenho na vida. Olá, querido! Como foi essa emoção? Ah, muito boa, né? É sempre bom receber esse carinho dos nossos filhos, que a gente se doa tanto por eles. A gente está sempre presente para poder dar o exemplo e criar nosso filho com muito caráter e muito amor, né? E você, querido, como foi estar lá no palco, animado? Porque a tia viu essa apresentação. Eu fui... eu me senti animado. Mesmo? Sim! Gabriela, você é o sucesso aqui desse colégio. Fala um pouquinho dessa apresentação para o seu paizinho. Essa apresentação foi para homenagear todos os pais que estiveram presentes aqui, até mesmo os que não estiveram, os pais dos maiores lá. E todos os pais do mundo também, que todos tenham muita felicidade com seus filhos, com suas famílias. E essa apresentação foi uma coisa bem simples para a gente só fazer uma homenagem meio pequenininha para todos os pais que estiveram aqui presentes. E uma pergunta que não me cala. O que você quer ser quando crescer? Assim, é... não tem uma coisa muito específica, mas eu... Umas coisas que eu tenho na cabeça é ser médica e digitar influencer. Linda! Pai, esse orgulho todo aqui, o que você tem para falar? Ah, só tenho a agradecer a Deus por essa riqueza, né? Com essa menina tão especial e... Que cada dia me surpreende mais, porque é muita sabedoria, é muita desenvoltura e... Só tenho orgulho. O senhor Ricardo se emocionou tanto com essa homenagem do seu filhinho lindo. Qual o nome do seu filho? É o Ricardinho. É o Ricardo do Pai e o Ricardo do Filho, verdade. E ainda tem o Luquinhas na outra unidade. E qual foi essa emoção? A emoção é muito grande, porque ser pai é uma honra. Ser pai é um privilégio. Eu falo assim, eu fico feliz, eu fico feliz pelo pai que quer ter seu filho. Eu fico feliz pelo pai que quer ser pai. E muito triste por aquele pai que não escolheu seu filho. E fico triste também pelaquela criança que não teve oportunidade de estar com seu pai. Então eu falo assim, que ser pai é uma oportunidade que o grande arquiteto do universo nos deu. E eu levo essa batalha e essa honra a Finco. Porque eu amo ser pai, eu falo que eu nasci para ser pai. Pai dos meus dois moleques, o Ricardinho do Luquinhas. É um prazer estar aqui, é uma honra. Você, como que é esse orgulho todo desse pai maravilhoso? Bom, pra mim ele é muito importante pra minha vida, por causa que ele sempre me protegeu. Ele sempre joga comigo. E eu gosto muito dele por causa disso. Por causa que a minha irmã, ela mora longe. Então eu fico sozinha em casa. Então ele é a única pessoa que consigo brincar. Ai, que lindo, né? É bom saber disso, né? Graças a Deus hoje eu me aposentei, já estou na reserva. E eu posso curtir mais o meu filho de perto aí, né? Poder acompanhar o crescimento dele. Olha, muito obrigada, viu? Eu tô emocionada. Obrigada. Ah, foi difícil, né? Conter a emoção, ainda mais quando estão falando das nossas preciosidades, né? Como que foi pra você? Ah, é sempre muito legal, muito emocionante. É uma demonstração de carinho maravilhosa, muito legal. Falta até palavras pra gente descrever, né? Carol, que tanta emoção. Até me emocionou. Como foi essa preparação? Olha, eu sei que é inexplicável. Eu não sei te falar o carinho, a cumplicidade das crianças, sabe? Tanto tempo que eu venho aqui do Solestim, ela é a minha família. E todo ano é uma inovação, é uma emoção, é um carinho que eu não sei te explicar. É deles. Quer dizer, assim, a gente faz com tudo, com muito carinho, muita gratidão, muito amor, sabe? Você já tá há muito tempo aqui no colégio. Muitos anos. Eu entrei aqui com 16 anos, né? Vão fazer 25 anos que eu tô aqui. E, assim, os meus filhos nasceram aqui. Minha filha já tá na faculdade. Tudo graças ao Solestim. Quem chegou agora no programa sabe que hoje eu tô aqui pela cozinha, né? Porque tudo de bom é tomar um café e bater papo. O programa hoje tá uma maravilha. Parabéns, Jussara, pela matéria. E aproveitando e parabenizar mais uma vez a todos os pais. Bom, o que será que a gente tem agora no programa? Ah, a gente tem só mais um bloco de comercial. E na volta a gente vai falar do novo quadro, Estação Musical e também Visão em Foco tem aqui hoje no programa. A gente já volta. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.